Música Ministério da Saúde anuncia investimentos na construção, ampliação e reforma de centros de reabilitação Polícia Militar de Rondônia realiza operação de reintegração de posse em Vilhena Nesta edição você vai ver também Música Série BR 319 conheça o trecho mais complicado da rodovia Campanhas Homem de Verdade Não Bate em Mulher e Laço Branco são lançadas no Amazonas Os interessados podem aderir às campanhas por meio das redes sociais Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá vai lançar o edital de licitação para concessão de novas placas de mototáxi E ainda atividades do Viver com Saúde foram realizadas na zona norte de Manaus O projeto estimula práticas saudáveis e mudanças de comportamento O Jornal da Amazônia está no ar Música Olá, boa noite Já imaginou uma cidade sem energia nos horários de maior movimento? Ou pela noite? A situação é preocupante Acontece em Guajaramirim, interior de Rondônia Uma série de transtornos são enfrentados por moradores e comerciantes Os funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Eletrobras Distribuição Rondônia Tiveram trabalho para retirar o transformador deste poste na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca O equipamento da rede de distribuição urbana queimou na noite de domingo E deixou parte do centro de Guajaramirim sem fornecimento de energia por pelo menos duas horas e meia Cenas como esta são cada vez mais comuns no município e gera prejuízos principalmente para os comerciantes Até no prédio da Eletrobras não tinha energia elétrica na manhã desta segunda-feira De acordo com o gerente de operações da Eletrobras Distribuição Rondônia Além dos desligamentos programados A empresa tem registrado muitas ocorrências de interrupções causadas por chuvas, raios e até animais Em caso de desligamento, o consumidor pode entrar em contato com a Eletrobras através do telefone 0800 647 0120 O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Manaus Interditou três estabelecimentos que produziam e vendiam alimentos na manhã desta quinta-feira Um deles era responsável pelo estabelecimento de lanches no centro da capital amazonense Um restaurante e duas áreas improvisadas para a fabricação de salgados foram interditados pelo Divisa Em um deles, máquinas de lavar, roupas e diversos materiais dividiam o espaço que também servia para moradia Só aqui eram produzidos 500 salgados todos os dias Os fiscais chegaram até o local após denúncias anônimas As irregularidades são todas, principalmente o risco iminente à saúde Porque não tinha nenhuma forma de higiene Como foi feita a vistoria, está todas as dependências descascadas Não tem como proceder nenhum tipo de manipulação de alimento aí dentro Só neste ano foram mais de 20 estabelecimentos interditados pelo órgão As multas para esse tipo de infração podem variar entre 74 reais e quase 30 mil reais É, com certeza Com esse Viva Centro, a demanda de interdições cresceram E aí as pessoas que podem nos ajudar É só denunciar através do 0800, 092, 0123 Que nós estaremos fazendo esse tipo de ação No Amapá, equipes do Centro de Referência em Atendimento à Mulher de Oiapó Que estão percorrendo comunidades do município O trabalho leva consultas médicas e outros atendimentos à localidade A ação itinerante do Centro de Referência em Atendimento da Mulher Alcançou a comunidade de Vila Vitória Uma população carente, localizada a 4 quilômetros da sede do município de Oiapó Foram oferecidos atendimentos médicos, exames e palestras sobre prevenção contra as doenças O objetivo é trazer serviços para a comunidade Serviços que não tem diretamente na comunidade, comunidades distantes A Vila Vitória, que é uma comunidade não muito perto de Oiapó E a intenção é trazer esses serviços, fazer a comunidade ser atendida A ação atraiu um grande número de pessoas Dona Noêmia aproveitou a oportunidade para fazer exames A gente tem dificuldade de transporte, às vezes está doente Lá no Oiapó que não tem o dinheiro para o transporte Então, está sendo muito boa, estou gostando A população é carente, são exames que normalmente precisam ser agendados em unidade básica de saúde Demora um tempo e aqui tem a facilidade de chegar e ser atendido O único posto de saúde da comunidade não funciona Ele está fechado há anos Segundo a vereadora Angelina Neta, várias pessoas da Vila já morreram por falta de atendimento Já teve casos de óbito aqui por falta de atendimento Inclusive, recentemente, uma senhora teve que ir daqui para Macapá Um gente faleceu na estrada E outras situações, já teve parto na estrada Porque não deu tempo de chegar no hospital Dentro do táxi Aqui mesmo, nós tivemos que fazer um parto de emergência de uma moça aqui Porque também não deu tempo levar ela E o SAMU que veio dar assistência Prestem atenção nesta situação Uma garota de 12 anos é suspeita de ter furtado mais de 60 mil reais da bisavó O dinheiro era guardado dentro de uma caixa de sapatos A menor e mais três adolescentes foram apreendidos Dona Alcirema Menezes, de 65 anos, não esperava que a bisneta de 12 anos fosse capaz de levar o dinheiro que ela guardava dentro de uma caixa de sapatos As economias eram frutos de aluguéis, de imóveis e de uma pensão deixada pelo marido, já falecido Isso foi uma traição que ela fez comigo, porque eu nunca esperava isso Até achava que ela também, ela não sabia desse dinheiro, ninguém sabia A família mora nesta casa na rua Milton Mourão, em São Francisco, zona centro-sul de Manaus Moradores que não quiseram dar entrevistas disseram que a menina sempre foi uma jovem tranquila Mas ultimamente se relacionava com um rapaz da vizinhança que teria envolvimento com drogas A menor de 12 anos e outros três adolescentes que teriam participado do furto Foram encaminhados na manhã desta quinta-feira à delegacia especializada em apurações de atos infracionais no bairro Alvorada Segundo Dona Alcirema, dos quase 60 mil reais que ela guardava, menos de 6 mil foram recuperados Ficou, parece que 6, 5 e pouco, foi 6 e pouco Meu filho, eu não sei, eu fiquei sem chão, eu fiquei desnostiada Meu filho foi que contou um restinho lá, só umas merrequinhas Em Vilhena, interior de Rondônia, a polícia militar mantém a operação de reintegração de posse de uma área rural Cerca de 20 famílias viviam no local A área de 2 mil hectares, ocupada por 100 terras há mais de 10 anos, está localizada na gleba Corumbiara, setor 12, lote 46 A área pertence a um empresário de Mato Grosso e foi dividida em 50 lotes Mas apenas 20 famílias viviam no local Nesta propriedade mora um casal e a filha, de um pouco mais de um ano A família que não quis gravar a entrevista, disse que investiu mais de 20 mil reais no local Em outra propriedade, eram cultivados cerca de 15 mil pés de urucum De acordo com este sitiante, que é presidente da Associação dos Microprodutores do Alto Melgaço As famílias não têm para onde ir Quando a polícia chegou para cumprir a ordem judicial, boa parte das famílias já havia deixado o local Um grupo de homens foi contratado para ajudar a desmanchar as casas A reintegração, feita por mais de 30 policiais, ocorreu de forma pacífica Mesmo assim, o procedimento adotado foi questionado pelos moradores A reintegração deve continuar por mais dois dias Mas se for necessário, o prazo pode ser estendido Enquanto isso, a polícia permanecerá no local Na semana que vem, a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá Vai lançar o edital de licitação para concessão de novas placas de mototáxi As fiscalizações continuarão sendo intensificadas Durante muito tempo, os trabalhadores de transporte em motos vinham reivindicando nova licitação Que já estava em andamento dentro da Companhia de Trânsito Mas que não tinha sido concluída devido à falta de recadastro dos mototaxistas A partir de janeiro de 2014, estará sendo realizada a licitação Ao todo, serão oferecidas 724 novas placas Portanto, no dia 24 e 27 de janeiro Esses pretendentes já poderão oferecer a toda a documentação solicitada Provavelmente no ginásio de Santa Inês Então, no dia 24, as pessoas com nomes de A a N E no dia 27, de M a Z Para que não tenha muito tumulto Que as pessoas tenham uma melhor condição de se inscrever Três comissões estarão concorrendo no certame Mesmo aqueles mototaxistas que não fizeram recadastro Ainda dá tempo de fazê-lo Antes da finalização da licitação Até porque as fiscalizações serão intensificadas Para coibir o transporte clandestino Se algum mototaxista que participou da licitação Que ele faça o seu recadastro Porque finalizada essa licitação A ideia é que nenhum mais motociclista Circule nas cidades transportando passageiros Nós temos uma recomendação do Ministério Público Para que a gente fiscalize adequadamente E a gente vem cumprindo CTMAC Juntamente com o BPTRAN Essa fiscalização acirrada A presidente da Companhia de Trânsito de Macapá Cristina Badini Ressalta a importância de usar o transporte legalizado Pois esse sim tem condições de dar segurança ao passageiro Eu solicito que as pessoas utilizem o legalizado Já que inúmeros casos de problemas com os não legalizados A gente está tendo As pessoas veem a blitz da CTMAC e do BPTRAN E saem em carreira Saem pela contramão E a gente já teve até acidentes envolvendo Uma passageira que quebrou o pé No próximo bloco Pesquisa Nacional de Vitimização É divulgada pelo Ministério da Justiça Nós voltamos em instantes Tchau 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 Tchau